Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer essa fofurinha aqui pra vocês, tá? Que eu compartilhei no grupo e as minas me pediram pra tá gravando o papo dele, tá? Não é criação minha, tá? Já existe esse modelinho, acredito. Eu vi em uma foto e fiz na minha maneira, tá? Dá pra você fazer aí no velcro, no parzinho, no bico de pata de 4 cm e na faixinha. Ele tem em torno de 5 cm, tá? Ele é bem pequenininho e fica mimosinho, tá? Hoje fazendo ele coloridinho assim, que fica bem bonito na cabecinha da criança. Vamos precisar de 4 pedaços, tá? Da fita número 2 de 12,5 cm, tá? Você vai cortar 12,5 cm. O que você vai fazer? Não tem errado. Eu vou fazer só um exemplo aqui, deixa eu pegar uma fita aqui. Ó, você vai pegar 12,5 cm, selar as pontas, eu passo cola quente, um pingo e juntar, tá? Que vai fazer esses círculos. Vamos lá, porque eu tentei gravar um vídeo, acabou que não deu certo, que eu tenho que saber aqui qual foi cruzado com qual aqui. Pra ficar igual a cor. Primeiro é o rosa com o amarelo. Ele fica lindo também se você fizer só uma cor, tá? Primeiro eu vou pegar o amarelo, passar aqui, que é o nosso cruzado. É o que eu falo, quanto mais o lacinho menor, mais trabalhinho ele dá. Só ter paciência. Eu gosto ele bem fechadinho, então eu faço o seguinte, assim, tá vendo? Aperta aqui um pouquinho. E agora eu pego o azul e vou passar, deixa eu virar aqui, dessa forma. Esses três aqui eu sei que é aquele laço estrela, se eu não me engano, tá gente? Não tenho certeza que é lá do canal da Mila Medeiros. Aí eu acredito que fizeram uma adaptação, botando mais um do lado. Ó, tá vendo? Você pode ir colocando o bico de pato. Agora o rosa, um vídeo bem rápido, tá? Ele vai passar por aqui. E vamos posicionar. Deixa eu botar o bico de pato pra eu não me embolar aqui. Passo o bico de pato e vou colocar ele aqui, ó. Eu quero dessa maneira. Tá? Ele fica assim. Eu vou tirar aqui pra mim, não me atrapalhar, que eu consigo segurar. E vou ajeitando da minha forma. Linha e agulha, a gente vai dar o pontinho. Eu costumo dar três só para segurar mesmo, tá? Ó, botou um aqui. E o outro. Dois. Vou colocar aqui porque tá com cola quente. Dois e três. Três. Tá vendo? Você dá só uma puxadinha, porque não é pra puxar muito, porque não dá. É mais pra... Dá três voltinhas ou duas, fica o seu critério. É mais pra segurar mesmo. Vou arrematar aqui atrás. E você vai cortar. Tá? Ó, ele fica assim, ó. Agora, eu vou pegar a fita amarela. Deixa eu pegar aqui, ó. Viu? Super rápido. No começo, quem é iniciante vai ter um pouco de dificuldade mesmo. Vai colocando aí, ó, o alfinete. O bico de pato. Ó, passo aqui. Dou uma volta. Dá duas. Duas. E vou terminar aqui atrás. E aperto. Olha que fofura. Aí você vai ajeitando, tá vendo? Olha que gracinha, gente, que fica. Tirar essas coisas daqui. Olha que mima aí, ó. Pra você fazer aí pra suas clientes. E sair, né, do convencional, rosa. Às vezes, o diferente, né, pode fazer sucesso. Ele, numa cor só, também fica super lindo, ó. Se você precisar de etiqueta para laço, eu indico a Marisabel. Olha as etiquetas dela. É super linda. O preço dela é ótimo, tá, pessoal? Me segue lá no Instagram também, que eu vou deixar lá. E essa régua linda aqui, ó. É da Costa Nini. Eles fazem essa régua aí linda pra você personalizar. Vocês vão ficar de queixo caído com o valor dessa régua, tá? Até, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva pra ajudar o meu canal a crescer e trazer sempre essas novidades. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!